Comunidade, Gustavo Wanzai na área, cheguei aqui na UBUS e vou tentar cobrir e jogar aqui no Toy de Comando, um evento do Magic LGBT e vou mostrar aqui ao pessoal como foi esse evento. Parece ser bem legal, estou bastante empolgado, vai ter Drafted Chimponic Masters, vai ter Commander e vai ter Desafio de Brawl. E vai ter também uma palestra de discussões a respeito do Magic e da Comunidade LGBT e aí eu vou dar uma olhada aqui, ver como é que é e reporto para vocês, beleza pessoal? Até a próxima. Música Acabamos com o Commander aqui, por incrível que desse eu neguei, né? Eu ganhei, cara, nunca ganho um comando. Pelo primeiro, com o primeiro dejo, com o primeiro. Eu ganhei o Aleixo, com dois terrenos, aí consegui matar a superavoltas. Vigil. Agora está começando uma roda de debate Com o médico Falou que o médico mudou a vida Não sei se está pegando a minha voz A gente vai acompanhar aqui Depois eu vou fazer um resumo O que está rolando Boa noite, gente Eu sou o Felipe Braco Administrador da MIT de LGBT Junto, inclusive, com a Luciana Couto A nossa é o Jutai E a gente vai iniciar a nossa roda de debate O que o médico mudou na sua vida E a gente tem aqui a participação da Luciana Couto Olá E do Rudá dos Reis Eles vão ser as pessoas Que a gente vai fazer algumas perguntas Vai conversar sobre como o Magic mudou a vida deles Eu vou apresentar aqui Quem está assistindo a roda de debate Então tem essa galerinha aqui Presencialmente Olá, olá, olá O evento acontecendo ali atrás O pessoal assistindo Vocês que tiverem alguma dúvida Alguma coisa que quiser conversar Me chama Eu passo o microfone E a gente vai conversando, tá? Agora uma pergunta aí pro pessoal que está assistindo Eu queria saber de vocês O que que vê esses grupos O que que vê esses movimentos De repente deu aquele clique também em vocês Do tipo Nossa, o Magic Ele é além do que só um jogo de carta Ele é além só do que um pedaço de papel Ou alguma coisa assim Porque eu acho que isso que o Rudá e a Lu falaram Entra muito nisso das relações Que a gente faz na experiência Que a gente tem com o jogo Não só Uma coisa ali É um card de papel Que a gente põe na mesa O jogo ganha vida Em outros sentidos Então eu quero saber de vocês Em que momento o jogo ganha esse tipo de vida Em que momento deu esse clique também em vocês Quem basta quer de falar aí Quem só fala O Rafael já deu um depoimento Alguma pessoa Fala seu nome por favor E pode começar Olá pessoal, eu sou o Gustavo Anzai Sou o Gustavo Anzai Eu tenho um canal hoje Eu vou ficar como médico E eu comecei a jogar médico Em uns 10 anos Na volta de 4ª edição E é uma coisa que me ajudou muito Na primeira infância A gente sempre foi com o gênio lógico e tal E eu tenho um trabalho muito especial Para essa área E há alguns 2, 3 anos atrás O pessoal que eu trabalhava O pessoal do trabalho Voltou a jogar médico E eu me ensinou a oportunidade De me reconhecer E me acelerar o ano passado Então o período é legal E depois disso aconteceu muita coisa Hoje eu tenho um estabelecimento Que é um café revistaria Que a gente está comentando ali Uma comunidade de médico Iniciando ainda E muito do canal é para comentar a comunidade E é uma coisa tão legal Para mim, na minha vida É um presente que eu quero É poder levar isso para outras pessoas Então o texto é legal Realmente é Estudar uma criança interior E ajudar pessoas aí A se divertir Claro E o seu interior E Como meio que Na cidade pequena Você acaba Coincendo todo mundo E acaba tendo uma situação O que eu quero ver É um bullying Hoje é um bullying Hoje é um bullying E eu fico vendo As pessoas Eu não imaginava Como na comunidade O médico existia Alguma coisa assim E aí quando eu vi As comunidades Ou uma liga das As pessoas mágicas O pessoal da LGBT Eu fiquei pensando Que talvez Existe aí uma coisa Uma expressão aí No meio de biológica Que eu não tenho muita violência E por isso que eu estou Acabando uma coisa do sério Que eu não imaginava que tinha Porque Então isso é que não vem Com a comunidade Estou me interando mais agora E eu acho que é legal A gente estar ouvindo A experiência das pessoas Para a gente poder Fazer o nosso espaço de jogo Um lugar agravado É agradável para todo mundo Então eu acho que Essa é a experiência Que tá E por isso que eu estou aqui Para a gente ver E tentar levar Um lugar agravado Que é um espaço bacana O maior cliente de acesso possível Independente de idade De orientação De história Tipo Eu quero tudo isso Legal Eu queria saber Se todo mundo aqui Frequenta loja regularmente Ou vai de vez em quando Como é que é a relação De vocês Com lojas Geral Geral Assim Frequência Eu moro na loja Eu moro em lojinha Eu moro na loja Você mora na loja Você mora na loja Você Dorme na loja Você não vai em loja Muito bem Muito bem Do lado do Stock da loja Fala um pouquinho Por que você não vai em lobby Fala o seu nome E fala um pouquinho Por que você só vai em pré-reli Que você não vai em barro Que você não vai em barro Não vai em barro Obrigado Meu nome é Daniel E eu estou voltando para o jogo agora Jogo há 20 anos E eu É sempre considero que é um jogo muito caro Muito caro E eu Tive no site de produção Tive paciência Tive um pouco de bancar o jogo Nós não gostávamos muito E quando eu comecei a trabalhar Eu pensei que eu vim para a release Uma oportunidade Para jogar Então fui jogando Então primeiro para a release Eu joguei em cor do dia em braço E foi muito legal E eu pensei Pô isso tá legal Eu comecei a jogar E sei lá do mundo do meu Eu estou trabalhando muito selado Com os mundi dress Eu não conheci Porque meus amigos Eles falaram de jogar Eu gosto Eu acompanho Eu nunca deixei de acompanhar A médica Por mais que eu não tenha jogado Eu nunca parei de acompanhar E É engraçado porque Por exemplo Eu tenho depressão E o médico Ele funciona muito para mim Como um tratamento Então eu voltei a jogar agora Um, dois, três mares atrás Um tanto no Under Porque É uma maneira de eu Eu Voltar É a minha vóvula descarta Então eu não fui Eu estou tentando Eu comecei o título Eu comecei a minha noiva Eu aprendi a jogar também Foi muito difícil Mas eu não vou conseguir Leva ela para eu ensinar Oi? Leva ela para eu ensinar Ah, eu vou me dar Ela queria ter vindo hoje Ela queria ter vindo hoje Mas eu vou me dar E Eu acho que a minha vida É muito legal Essa questão da comunidade Quando eu cheguei aqui Eu estava super quietinha Eu estava extrovertindo E essa questão da loja também Ela estava trabalhando muito bom Porque eu vou na loja sozinho Eu fico um canto Sem jogar com ninguém E eu vou E eu vou montando o deck Para mim Porque o jogo é muito bom Comunidade Uma diferença Uma dúvida Você veio sozinho ao evento? Eu vim sozinho Você já conversou com o pessoal? Já conseguiu se entregar? A gente fez cometa de Commander Eu também Tomando Ou seja, o Medic Unic Até Ah, o Medic Unic Eu gosto muito dessa questão da comunidade mesmo Assim, acho que Independente de eu Só com a maior proteção É só com a maior prontura É bom Eu joguei hoje em São Paulo, em 2014 também, então, independente de tudo isso, eu acho que o Magic me faz sentir pertencimento a algum lugar, porque o pertencimento é muito lindo. Obrigado, né? Então, eu pedi pra falar que o seu depoimento foi muito lindo, é uma coisa que eu vejo isso acontecer quando eu ensino alguma criança, eu acho que você já conhece, né, uma criança que frequenta a loja, pra adolescente, e a família dele veio conhecer, onde que ele está passando as tardes dele, e aí eu fui, me apresentei, eu falei que eu quis que ele se enturmasse com todos, porque sempre quando eu vou ensinar alguém, normalmente eu falo, você e você, vocês vão jogar aqui, eu ensino, mas não é que eu jogue, porque eu não quero que ele crie dependência de tipo, ir na loja ele vai jogar com a Lua, eu quero que ele saiba que ele tenha outros jogadores pra jogar, e aí a família dele veio falar que ele não parava em casa, que agora ele conversa, ele se abre, ele não abre só o computador pra ficar jogando algum joguinho online, ele abre pra ver alguma carta pra interagir com aquele amigo, ele pensa, eu vou interagir com aquele amigo porque ele tem uma carta lá e tal e eu consigo ganhar dele com isso, então isso é muito legal, porque ele vai pra lá e ele realmente se sente inserido num lugar que ele não se sente, né, ele faz tratamento com remédio e tudo mais, porque ele tem alguns problemas e ele lá, a família dele viu e fala assim, né, que ele tá em casa, então, ele não tinha amigos, agora ele tem, ele não conversava nem com os tratos familiares, agora ele conversa, tipo, esse é um caso de muitos, assim como também tem o caso de dois garotos que namoram e que lá é o ambiente seguro pra eles de casa, porque lá de maneira nenhuma deixaria que alguém tivesse algum preconceito com eles, ou falasse alguma, alguma coisa que eu aprendesse eles, né, e aí eu fiz com que os dois aprendessem médica, aí os dois jogam juntos, fazem as mesões de comandos, e eu achei muito legal você ver, eu me engano. Sabe, gente, a gente vai ter que encerrar aqui a roda, alguém quer fazer um último comentário? Não, não, Carol, tá escondida aí, eu tô me sentindo pressionada, é que ela tá escondida aí, eu não sei se você... Fala o seu nome, por favor. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carolina. Oi, Carol. Oi, papai, tudo bom? Eu sou a primeira dívida do Médica aqui no Brasil, e olha, eu realmente não sei se o que eu vou falar, quando não, eu não sei, é o que vocês gostariam de saber, aproveita que eu tô aqui, comento, né, gente, se eu não sei se o que a gente vai ter, eu não sei se o que vocês gostarem, mas estão em frente ao momento, talvez, quem sabe, eu não vou falar. Que não seja spoiler, né? Que não seja spoiler! Mas também acho que nos três tem que fazer outras cenas da história, eu vou ser, olha só, até o que eu vou se reiniciar sim... Carol, faz o amor! Que? Não sei, pergunta para o Elma, ele que é o guru das nuvens agora. Ele não curta o curso de médica, eu não sei. Carol... Carol, eu vou perder minhas facuentes? Não, não sei de nada, não sei de nada, mas não sei de nada. A primeira foi nos Estados Unidos e a segunda foi na Inglaterra. Na Inglaterra as lojas são bem menores do que são até mesmo aqui no Brasil. E a quantidade de jogadores, apesar de ser muito viajada, não é tão grande assim em lojas. Por exemplo, a cidade que mais acessa o negócio que vai vir parte de inglês é Londres. Mas não tem tanta gente assim. Isso faz o bem, porque são comunidades que preferem jogar em casa com amigos. Então essa é uma característica, por exemplo, de lá. Já nos Estados Unidos tem uma coisa muito mais publicitada. Sobre as lojas, as lojas, as lojas, as lojas e as lojas. O que eu achei maravilhoso. Quando todos os formatos passam, são muito bem recebidos. Quando eu tinha um formato com um amigo. E lá o pessoal não se sentir tão intimidado de chegar pra mim e pedir Bom, você quer jogar trigo? Lá as pessoas não ficam tão atuadas assim. Eu acho que dá pra ser cuidadoso aqui. Mas eu acho que só desculpa. Já não tem mais nada de sair na loja. Porque a gente tem que ir pra loja com uma espécie de colocar aqui. Porque a gente não vai fazer essa loja com uma outra. É um lugar que a gente vai bastante cair pra se sentir tipo. E às vezes a gente esquece. E pra outras pessoas, aquele lugar é um poxa. O problema é que essa pessoa pode ficar um pouco intimidado. Porque eu acho que não custa nada a pessoa se aproximar desse iniciante. Ou daquela pessoa que chegou a ter uma primeira vez. E não tem paz. E não tem paz. Não tem paz. E não tem paz. E não tem paz. Não tem paz. A gente tem paz. E não tem paz. E não tem paz. E não tem paz. Discussão, a gente teve aqui o Zatul do Brawl. O Felipe está jogando Brawl 1 X2, usando o Planet Chasing, então o modo de jogo plant-chasing, as cartas do Planet Chasing, que é isso. Oi, Dom! Oi! E aí, Lu, tudo bem? Tudo bem! Você apresenta aí essa pessoa que não te conhece. Eu sou o Anarset! Não, calma! Hoje cai! Não, para! Luco! Luco! Eu estou aqui fazendo um trabalho bem bacana, ensinando os jogadores e também na Liga das Garotas Mágicas, MTG LGBT e doutora de Magic. E também está na City Class? Na City Class. Eu só entrei na City Class que eu ia poder fazer essa minha sonha de comprar uma escola de Magic. Desde os promos até as partes mais competitivas. Você está em todas, né? Todo lugar que você está em. Eu faço muito de Magic. O Magic mudou a minha vida, a revolução do Sul. Tudo que eu faço é a revolução do Magic. Tudo e acordo pensando no Magic, ó. E que fica ruim, né? Completamente doente. Completamente. Chega quase uma semana sem abrir um curso. Nossa! Que inveja, né? Que inveja! Que inveja! Pessoal, siga lá o pessoal também na site da... Talvez você nunca tenha sido em Glass. A Lu está sempre lá fazendo um curso de vocês ao sonho de... O que é que é o Whisper? Não está em todas nos eventos. Qual que é o próximo aí que você vai continuar? Eu acho que agora o próximo é... É GP. Depois CLM. CLM11. Eu vou estar lá fazendo a cobertura do evento também. E depois... Nacional! Uh! É! Pessoal, eu devo estar lá também, então... Vamo lá! Pessoal, ensinem as pessoas do Magic. Que trazem mais pessoas desse mundinho que é muito gostoso. É... Muitas portas se abrem... Na nossa mente. Não é mesmo? É isso aí. Cara, é muito legal. Bora, pessoal! Não se perca aí, garrafa! Vai! 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 É! Fica aqui atrás, o canal está jogando Blau 1x3 usando os esquemas de Arcanemy. Tipo, bem legal. Vamo ver se eu consigo jogar daqui a pouco também. O nosso parceiro aqui ganhou o deck aqui das mãos do Elba, já fugiu ali. Aê! Sorte, hein? Fala pessoal, jogando aqui o desafio, o big round. Com o pano de ar, a gente conseguiu ganhar, eu ganhei mais dinheiro. Esses aqui foram os planos que a gente navegou, um monte, tá? E a Jora aqui, com a Jora com os bonzones, que eu consegui colocar em frente com a Jora com os bonzones. E os bonzones, a Jora e a Jora, com os bonzones, a Jora e a Jora com os bonzones. E apesar de ter atrasado, meu deck mudava pronto de round. Eu consegui colocar o t-chat, comecei uma porrada de jantar, gente. E a gente ganhou aqui um shield, que a gente vai dirigir hoje. E a Jora, com os bonzones, que eu consegui mostrar pra vocês. E a Jora. Valeu, tchau. E a Jora. Estamos aqui com a Elba. Olá! A Jora é um Neudice. Olá! Cara, é muito engraçado, porque pessoalmente, você não fala tipo, olá, você fala muito diferente dos vídeos, sério. É, eu... É uma pessoa de verdade, entendeu? Não é? Eu faço com você de ser mais audível nos vídeos. Eu ainda chego nesse nível, quem sabe, de... E aí, Elma, você fez a cobertura do seu bebê? O que você achou? Eu vi um vídeo que você cobriu também nos Estados Unidos, tudo bem legal? Sim, sim. Que tinha uma visão temática. Pois é, isso foi uma coisa que eu fico muito feliz, porque quando eu cobri a Alcagua nos Estados Unidos, é uma convenção que o objetivo é justamente a inclusão. É dar um lugar para jogar para as pessoas que não são bem aceitas em lojas. A torre de comando não tem exatamente a mesma pegada, mas chega muito perto disso, porque a ideia é juntar as pessoas... É criar um ambiente diferente daquele de loja para as pessoas que gostam de olhar. Não é exatamente a mesma coisa, mas é muito próximo, sabe? Então, vem gente aqui que... Estava aparecendo com o Braco mais cedo, que a maioria das pessoas que vem aqui não costuma frequentar loja. E tem algumas pequenas diferenças, por exemplo, loja de médica não pode servir bebida alcoólica. Aqui assim pode, sabe? Isso não é uma coisa automaticamente errada. É um negócio muito pouco competitivo, muito mais divertido. Que nem eu falo no meu vídeo. Tem um moleque que chegou aí que falou, não, não, eu comecei a jogar mais, achei um jogo legal, achei bonito, mas não conheço ninguém que joga. E aí, tal, sentou um homem ali atrás, juntou um grupinho, conheceu as pessoas novas e saiu jogando. Passou o dia inteiro jogando. É uma legal isso. Bom, bom. E, cara, eu acho muito legal, assim, o pessoal unir, porque realmente, né? A gente... Eu não tenho muita vivência de loja, mas, assim, eu vejo pessoas que são extremamente competitivas, assim, que você sempre tem mal, né? É! Mesmo pensando que pessoas, assim, já sofrem mais preconceitos e você também consegue se sentir bem, se sentir errado. Pois é, pois é. Eu dou um exemplo. Eu tenho mais de um amigo que, assim, é uma pessoa adorável, um cara muito divertido, eu sinto muito divertido, mas sempre para jogar Magic, você fica desagradável. Aí, se você ganha, aí se você ganha, parece que tem um tapa na cara dele, porque eles tiram de bico o resto a noite inteira. Mas, tipo, pô, caramba. Aí vira aquela pessoa que, ah, é meu amigo, mas eu não quero jogar Magic com ele, que não é legal. Mas isso, gente, assim, isso não é legal, gente. Sabe? É. Jogar é ser divertido, é conhecer pessoas. É, eu até brinco, assim, que eu, por exemplo, não gosto um deck muito opressor, eu não quero, porque eu quero ter o prazer de ganhar e perder, enfim. É, eu até brinco com o pessoal que joga lá no café, o cara joga de Atrax e Square Fates, e a gente joga, tipo, comandos lá, se quer montar. Só assim, ah, o cara tá banido, não adianta, né? Pô, muito chato, né? Você não consegue evoluir, você consegue dar diversão pra todo mundo, né? Sim. Ainda mais o pessoal que tá começando. Ah, exatamente, mas isso é mais o que você me fala. O nível do deck tem que estar equiparado. Se você tem um deck super competitivo, super tonado, caríssimo de torneio, e o outro jogador tá com um pré-construído que comprou semana passada, ninguém vai se divertir. O cara que tá com um deck recém-comprado não vai ser capaz de jogar, e você que tá com um deck super tonado não vai ter um desafio. Ninguém se diverte. Então tem que ter um meio termo que você consiga. Ninguém vai se divertir. O cara que tá com um deck recém-comprado não vai ser capaz de jogar, e você que tá com um deck super tonado não vai ter um desafio. Ninguém se diverte. Então tem que ter um meio termo que você consiga... É vital. Por exemplo, quanto você joga na Magic, precisa tanto quanto o seu grupo de jogo puder parar. Porque se tem um cara com um deck muito mais caro, estraga pra todo mundo. É, e assim, eu gosto de ter algumas coisinhas prontas, assim... Ah, e tal, né? Sim. Eu não jogo competitivo, né? Então eu acho que também a intenção que você tem aqui, eles jogam, quem tem comandos e tal. Mas por exemplo, eu não vim com comandos, peguei ali e joguei, super legal, vim com Brawl e tal, também. Foi super divertido. E assim, você não precisa ter cartas caras. Se você tiver um deck que você consegue prestar, ou se você não encontra a gente prestar, você se diverte. E provavelmente um deck parado. Sim, sim. Obrigado, Elba. Valeu. Um abraço. Obrigado pela força também. De nada. Falou, pessoal. Valeu. É a final do evento, o pessoal já está indo embora, também vai embora daqui a pouco. A gente acabou de conseguir vencer o desafio de Brawl contra o Brawl da Joyra, usando o Planet 8, né? Então foi bem legal. E daqui a pouco a gente vai falar com o Felipe, que é o organizador, né? O idealizador do evento. aqui do Médica LGBT, autor de comando. E Felipe, conta um pouquinho pra gente como que é organizar isso e o que te motivou a tocar essa frente, né? Dessa comunidade. E como você se sente, assim, fazendo esse evento? É, olha, todo fim de evento a gente se sente extremamente cansado, exaurido, mas é incrível. A sensação é ótima. Foi mais uma edição que foi um sucesso. Tivemos a casa lotada dentro da proposta. E esse esquema já está trabalhando a comunidade, está trazendo um espaço diferente, discussões diferentes, eventos diferentes pro ambiente do Médica. E me conta um pouco dessa história no Médica. Você já sentiu alguma questão, assim, da comunidade, de jogadores, assim, algum fato que te motivou a trabalhar com essa comunidade? Então, faz uns dois anos, mais ou menos, dois anos, não. Desde 2015, a gente começou o MTG LGBT. Aí, eu junto com uma equipe de administradores, né? Tem o Alex, o Pedroca, a Luciana, etc. A gente está trabalhando na comunidade. Porque a gente também é jogadora, a gente gosta de ambientes cada vez melhores. Então, a gente trabalha pra fazer esse ambiente também melhor. Mas você já chegou a sofrer alguma questão? Eu, particularmente, não. Mas conheço outras pessoas e tal. Principalmente questões de aceitação, ou se se sentir confortável ou não, etc. É, o pessoal fala bastante, né? De jogadores novos, principalmente, né? E o público feminino também. Eu imagino que o público LGBT também sobra bastante. E acho que é muito importante. O clima é muito bom, né? Exatamente. Quando você estava no evento, você vê o clima, assim, a atmosfera é totalmente outro. Muito bom, muito bom. O pessoal é muito legal. Eu mesmo não tinha trazido o Commander. Peguei emprestado ali, joguei, te jogou o desafio do Brawl com você. Foi muito legal. Obrigado aí. Imagino. E pretendo voltar aí nas próximas edições e recomendo todo mundo aparecer. Quantas, mais ou menos, pessoas foram esse evento? Umas 50 e poucas, por aí. Primeira edição. Esse aqui é um playmatch da primeira edição que a gente fez especial de lançamento. Foi numa média também de 60, 60 e pouquinho. Então, está ali na média. Está ali na média? E aí, no terceiro ano? Vai ter. Vai ter fim do ano e a gente vai bolar outra. Ah, legal. Final do ano? E aí, botar 100, 200 pessoas aqui? Será que a gente aguenta? E aí, depende. Foi isso. Faltou combustível para a galera chegar. Eu fiquei pensando nisso, cara. Muita gente não vai por causa dessa crise aí dos combustíveis, dos caminhoneiros. Muito obrigado. Obrigado. Sucesso aí. Muito legal o evento. Parabéns. E parabéns aí para toda a comunidade. Bom trabalho aí no canal. Tchau pessoal. Obrigado aí. Valeu. Obrigado. Fala comunidade. Estou aqui com o Carol. Comendo de meio do México do Brasil. Que participou do evento, né? E eu queria saber o que você achou do evento. E como que você, o pessoal da Wizards, enxerga o evento? Qual que é o tipo de relação que vocês têm? O apoio e tal? Olha, eu particularmente me diverti muito. Eu acho esse vídeo super legal. Eu fiz aqui o desafio do Brawl. Então eu convidei o pessoal para poder chegar contra mim. Em troca de alguns brindes. Eu montei um deck aqui com bolas. E fiz um setup com um arc enemy. Que era uma parada mais ou menos assim. Três pessoas contra mim. Como se fosse uma espécie de chefão. Se você ganhasse. Ou melhor, se o time ganhasse. Eles ganhavam um brinde. Foi bem legal. E o pessoal conseguiu ganhar? Ou você... Não, todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Cada um de um jeito. Teve um que ganhou de mim. Com um segundo sol. Teve um outro. É internal esse deck. Ele deu um nas garras do Nicobolas. No meu Nicobolas. O que eu acho que é muito bom disso. E esse terceiro aqui... Não, o pessoal bateu doído. Entendeu? Eu coloquei um esquema. E fazer com que até o final do meu próximo turno. Todo o dano fosse dobrado. E aí eu acabei me matando. Legal. E como que é a relação da Wizards? Assim com o pessoal da organização? Como que a Wizards apoia esse tipo de evento? Olha a iniciativa. Ou é mais você? Como que... Não, na verdade é muito pelo contrário. A iniciativa foi muito legal. Ela partiu do Felipe. O Felipe Braco. Ele é um dos líderes do grupo MDG LGBT. E o Felipe procurou a gente com a ideia desse evento. A ideia de fazer um evento da comunidade para a comunidade. Um evento que não tivesse essa característica competitiva. A gente não promove nenhum torneio aqui. E o grande diferencial. Que foi o que eu mais gostei do evento. Foi fazer uma roda de debate. Então ele convida pessoas da comunidade. Ele escolhe um tema. E junta as pessoas para discursar a respeito. Por que que a gente está aqui? É muito mais para poder mostrar para a comunidade. Que a empresa é próxima dela. E que nós somos acessíveis. Então é para ter um representante. No caso eu. Ou outras pessoas como a gente teve da última vez. Para que a galera possa ter esse meet and greet. Poder olhar nos nossos olhos. Ver que a gente é uma pessoa de verdade. Que a gente ama o Magic e joga também. Para fazer uma coisa muito mais intimista. E como que a gente apoia o evento? A gente manda alguns brindes. Para a galera poder jogar. Então a gente trouxe aqui alguns. Planeswalker decks. A gente trouxe deck builders to kit. Coisas muito mais simples. É mais como uma espécie de. É uma espécie de lembrança. Não é exatamente um prêmio. Isso aqui não é um campeonato. Legal. O meu melhor prêmio acho que é. Fortalecer a comunidade. Ter os momentos divertidos. Aqui com esse gente nova. É muito legal. E cara. Recomendo todo mundo. A primeira vez que eu tenho o prêmio. Acho que é. Fortalecer a comunidade. Ter os momentos divertidos. Aqui com esse gente nova. O meu melhor prêmio acho que é. Um momento de lembrança. Não é exatamente um prêmio. Isso aqui não é um campeonato. Se você não gostar da cobertura. E voltamos em breve. Se você não gostar da cobertura. Se você não gostar da cobertura. E até mais. Quero te ver com o Миço. Você não gostar. Quando você gostar.